Hoje é final de semana e não quero nem saber Hoje é final de semana e eu não quero nem saber Hoje eu quero beber uma piranha pra eu fuder Hoje eu quero beber uma piranha pra eu fuder Ela tá no bali, terrível, caralho, ela tá de lança Vai no avião, joga na geleca, então sei que tu balança Tá ligado, vem mulher, que hoje você quer caô Então vem, me chama com o dedo, é só tu chamar que eu vou GW lança e você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, perereca tem quem balançar 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 Irritmado pra tocar em todas as favelas Vai parar essa fada que no baile se revela Vai movimentar, cai, movimenta, vai movimentar Cai de perna aberta, sossega Fica de 4 que o pau te pega, sossega Vai, desce de pé na beta, sossega Vai, então fica de quatro com o pau te pega, sossega Fica de quatro com o pau te pega, sossega Vai, desce de pé na beta, sossega Vai, então fica de quatro com o pau te pega, sossega Fica de quatro com o pau te pega, sossega Vai, desce de pé na beta, sossega Vai, então fica de quatro com o pau te pega, sossega Fica de quatro, não te pega, se cega Vai, desce de pé na beta